Música Cara de pau no escuro, mão leve sem seguro Roubo astuto destravado, sombra te segue lado a lado Ruas frias, passos mudos, esquina cheia de absurdo Astuto no breu, sorrindo, destemido, sempre fluindo Mancomulados na missão, silêncio é nossa proteção Cara de pau, coração de aço, nunca desistem até o cansaço Cada dia uma jogada, astuto na madrugada Olhos atentos, nada apaga, sussurros da alma que esmaga Parceria sem igual, honra na vida marginal Cúmplices na tempestade, um laço além da cidade Mancomulados na missão Silêncio é nossa proteção Cara de pau, coração de aço Nunca desistem até o cansaço Parceria sem igual, honra na vida Parceria sem igual, honra na vida marginal Cúmplices na tempestade, um laço além da cidade Mancomulados na missão Mancomulados na missão Silêncio é nossa proteção Cara de pau, coração de aço Nunca desistem até o cansaço Mancomulados na missão